Eu sou mãe e sou professora universitária e sei do papel transformador da educação na vida das pessoas. Infelizmente, nós temos décadas de atraso porque falta e faltou foco e vontade política. Meu compromisso com a educação passa por colocar, acima de tudo, criança e jovem no orçamento federal e na transversalidade e acabar com essa desculpa esfarrapada de que ensino básico é responsabilidade de estados e municípios. Isso não é verdade. A começar porque quem faz e prepara o professor através do curso de pedagogia são as universidades, responsabilidade da União. Primeiro passo, é importante que os cursos de pedagogia voltem a ser de responsabilidade das universidades públicas e presencial. Nenhum curso de pedagogia pode ser feito à distância. A partir daí, nós temos que pensar na valorização dos professores. A valorização dos professores passa não só pela questão salarial, mas pela qualidade do ensino e do curso, do ensino continuado. O professor valorizado e motivado, ele vai para a escola. Mas que escola? Segundo passo, uma escola com uma infraestrutura adequada, com salas de alas confortáveis, com laboratórios, material didático e conectividade digital. Aí temos que pensar nas nossas crianças. Terceiro ponto, ensino integral. Especialmente com olhar especial no ensino fundamental 2 e no ensino médio. As nossas crianças e jovens não podem querer sair da sala de aula, que são os chamados hoje nem-nem. Ensino médio hoje tem que ser preparado para levar para um curso profissionalizante ou para um banco da universidade. Não podemos nos esquecer das nossas crianças de 0 a 5 anos. E daí entra a questão do ensino infantil. Não é mero depositário de crianças. Prepararmos os nossos cuidadores e universalizar também, especialmente na faixa de 0 a 3 anos. Nesse aspecto, nós temos que trabalhar de forma coordenada com os estados e municípios. Dinheiro existe e não é pouco. É preciso, repito, foco, vontade política e planejamento. A reconstrução do país e a retomada da esperança da população brasileira passa, sem dúvida nenhuma, para uma educação de base. Eu quero agradecer a todos pela educação, pela oportunidade de poder estar me apresentando e apresentando as nossas propostas e reforçando o compromisso. Lugar de criança é na escola, com professores motivados, preparados, com recurso para dar uma infraestrutura adequada, com uma grande preocupação, especialmente nas pontas, o ensino infantil e o ensino médio. Muito obrigada. Muito obrigada.